Outra atualização agora do caso Victor Meniel, no Rio de Janeiro, o ator que foi agredido na portaria de um prédio lá do Rio, de Copacabana. A polícia indiciou o agressor, o Yuri, que aparece aqui do lado esquerdo, por lesão corporal. Além disso, ele também vai responder por outros crimes. O Yuri Moura Alexandre vai responder por lesão. Deixa eu abrir aqui certinho. A nossa Sara tinha mandado aqui para a gente os crimes pelos quais o Yuri vai responder. Aqui, o Yuri vai responder por lesão corporal, injúria por homofobia e uso de documento falso. E o porteiro, lembra o porteiro que ficou ali sem fazer nada e depois de dois minutos foi puxar o Victor para sair da frente da portaria porque ele estava atrapalhando a passagem, vai responder por omissão de socorro.